A demora na reforma do estádio Morenão foi tema de uma audiência pública nessa quinta na Assembleia Legislativa. Estiveram presentes representantes do Governo do Estado, da Câmara Municipal, da Ordem dos Advogados do Brasil, a OABMS, e da Fundação de Apoio à Pesquisa ao Ensino e à Cultura, a FAPEC, gestora da obra e ligada à Universidade Federal, que é responsável pelo estádio Morenão. Quando você traz para uma casa de lei, você traz para uma audiência pública, você está à luz de, né? Então é importante isso, para que a gente possa trabalhar com a maior transparência possível. Compareceram também integrantes de times do Estado, torcedores, trabalhadores do esporte e representantes da Federação de Futebol do Estado. Nós organizamos eventos, então o Morenão para nós, assim como os outros estádios que nós participamos durante o ano, nós somos inquilinos. E quando nós chegamos no Estado que ela não tem, por exemplo, as condições mínimas de ser alugada, nós temos que partir para o Estado que nos condiciona isso. A audiência pública antecipa o aniversário do estádio Morenão. Na próxima quinta-feira, dia 7 de março, o estádio completa 53 anos. Mais de cinco décadas marcadas por momentos de glórias e, mais recentemente, de portões fechados. Desde julho de 2022, o maior estádio universitário da América Latina está fechado para reformas. Durante a audiência, foram apresentados dados relacionados às obras realizadas, que estão divididas em duas etapas. A segunda etapa são os banheiros, vestiário, rampas, enfim. A GESUL aprovando, nós já fazemos o pagamento final da última medição e entregamos a chave para a Universidade Federal. A outra etapa contempla projetos de segurança contra incêndio e pânico, sistema de proteção contra raios, recuperação de marquises e impermeabilização da cobertura. Esta ainda está nas fases iniciais. Nós estamos aguardando a orçamentação. Acreditamos piamente que devemos receber essa orçamentação dentro do que está programado, né? A semana que vem, recebendo, a gente já encaminha para a GESUL, ela aprovando, aí nós já abrimos o processo solicitatório. O governo do estado investiu R$ 9,4 milhões neste processo de reformas. Deste o valor, pouco mais de R$ 3,6 milhões foram utilizados nas obras dos banheiros e vestiários. O restante será usado nos projetos da primeira etapa. Claro que depende dessa orçamentação. A gente não sabe se esse recurso vai ser suficiente para atender essa primeira fase. Lógico que quando chega aos projetos, a secretaria tem um olhar minucioso sobre o projeto, para que não haja divergências no futuro. Porque uma obra tem um valor pactuado pelo governo do estado, e o governo entende que a obra deve ser realizada dentro daquele valor que foi projetado e acordado. Segundo a FAPEC, antes da contratação da empresa encarregada pelas obras, não é possível estabelecer um prazo final. A partir do momento que definiu a empresa, que demos a ordem de serviço para ela começar a obra, aí sim nós temos condições de dizer, olha, vai demorar tanto tempo, porque aí tem contrato, aí tem todo um cronograma da obra que a gente tem condições de acompanhar e dizer quando que a obra vai terminar. Durante os debates, chegou-se à conclusão de que mesmo com a entrega das duas etapas previstas no acordo entre o governo do estado, o FMS e o FAPEC, o estádio Morenão ainda precisa de investimentos em outros aspectos fundamentais. Nós precisamos de investimento no gramado, nós precisamos de investimento nas arquibancadas, cadeiras individualizadas e não uma arquibancada geral para todos, né? Que nós tenhamos acessibilidade, as cabines de imprensa possam estar reformuladas, um novo padrão de iluminação, enfim, uma série de investimentos importantes que nós precisamos cobrar para que o Morenão possa estar adequado para receber o público. Os recursos foram encaminhados com essa finalidade da questão da segurança do torcedor, segurança dos atletas e aí, concorrente a isso, buscar novos recursos e novas possibilidades para que esses implementos aí sejam colocados num futuro bem próximo. A parceria público-privada foi colocada como uma opção para o futuro do estádio Pedro Pedrocian, além da possibilidade do governo do estado assumir a responsabilidade pelo estádio. O governador, ele tem nos colocado essa intenção, essa possibilidade, assim como ele já tem feito na concessão de algumas rodovias federais. Ou ter uma concessão com a iniciativa privada ou uma parceria público-privada, unindo recursos públicos com investimentos privados. Após quase três horas de audiência, informações compartilhadas, dúvidas esclarecidas, mas a principal delas continua sem resposta. Quando o Morenão estará finalmente pronto para receber novamente grandes partidas e, quem sabe um dia, acolher o público máximo permitido de 45 mil torcedores.